O sino da igrejinha O sino da igrejinha faz belém, blém, blom O sino da igrejinha faz belém, blém, blom Deu meia noite o galo já cantou Chão de leal que é do nu da gira E corre, gira, lucifer, mandou O sino da igrejinha faz belém, blém, blom O sino da igrejinha faz belém, blém, blom Deu meia noite o galo já cantou Chão de leal que é do nu da gira E corre, gira, azul, animando O sino da igrejinha faz belém, blém, blom O sino da igrejinha faz belém, blém, blom Deu meia noite o galo já cantou Chão de leal que é do nu da gira O sino da gira, o sino da gira O sino da igrejinha faz belém, blém, blém, blom O sino da igrejinha faz belém, blom